Olá pessoal, meu nome é Midian Ferreira, hoje eu vou estar ensinando para vocês esse laço. É um laço simples de fazer. Os materiais necessários são duas vezes 22 cm da fita de 38 mm e duas vezes 12,5 cm da fita de 38 mm e um pedacinho de 8 cm da fita também de 38 mm. Para adiantar, eu já selei aqui as fitas. Você pega, dobra ela ao meio e sela aqui, ó, o meio dela. Eu vou ensinar duas formas de fazer essa parte aqui de cima. Uma forma é essa daqui. Aqui é a marcação, você pega aqui, gira para um lado e traz ela aqui para a marcação, passando mais ou menos meio centímetro, ó. A marcação é aqui, ó. A marcação é aqui e eu passei mais ou menos meio centímetro para alinhavar. E coloco um alfinete. Vai ficar assim. Coloco um alfinete. Giro e vou fazer do mesmo jeito. Também passo meio centímetro aqui, ó, da marcação. E coloco o alfinete. Ficando assim. Agora, eu vou e alinhavo. E vou dar seis pontinhos. Enganchou aqui a linha, pronto. Já deu um nozinho no final da linha. Tirar o alfinete. Os dois. E agora, eu vou alinhavar seis pontinhos. Dois. Seis pontinhos. E puxo. Dou uma voltinha com a linha, ó. Dou uma arrumadinha e agora eu arremato. A outra forma de fazer, você pega aqui, ó. Eu já selei aqui, mas você pode selar depois. Pega aqui, ó. Mais ou menos meio centímetro, você entra aqui e alinhava. Aqui, ó. Então, alinhavo. Feito isso, você vai marcar aqui, ó. Como já está marcado, selado, selar. Faço assim. Faço o seguinte, ele tá assim. Aqui a costura e aqui a marcação. Vou e dobro. Novamente, ó. Pego aqui e dobro. E trago ela aqui, o alinhavo junto com a marcação. Então, dou uma arrumadinha. Essa é a outra forma de fazer. Aí, vocês vejam, é, vocês... Qual é a forma mais fácil pra vocês fazerem. Agora, eu vou... E dou seis pontinhos. Puxo e arremato. Ficando assim, ó. Esse foi uma forma de fazer e esse foi outra forma, mas o resultado foi igual. Agora, eu vou unir as duas partes. Pego aqui e coloco aqui, ó. Ficando assim. Agora, giro a linha que eu não cortei e agora eu arremato aqui. E corto. E corto. Pra essa parte aqui, você pode cortar um de um lado. Sempre vai ficar assim. Se você começar desse lado daqui da fita, você começa desse lado e do outro o contrário. Mas, eu achei uma forma mais fácil de fazer. Você faz assim pra cortar, pra ficar igual. Pega, dobra. E agora, dobra pra cá, ó. Ficando no formato da folhinha, ó. E agora, eu corto. Ó. Ó. Celo. Ficando assim, ó. Aqui, pra ficar igualzinho, o mesmo corte, eu coloco aqui um por cima do outro e corto. Ó. Aqui, se eu quero que fique mais amostra essa cor, eu coloco por cima. Se eu quero branco, eu coloco por cima também. Coloco aqui, como eu quero que fique mais visível, essa parte, esse tom de fita, eu coloco por cima. Aqui, eu meço... Um centímetro e meio. E agora, eu vejo aqui o centro, onde é, mais ou menos. E selo. E agora, eu vou alinhavar. Dessa parte branca, pra esse vinho, eu vou contar dois pontos. No total, são seis. Ó. Seis pontinhos e puxo. Ó. Ó. Ficando assim, ó. Pego essa parte e vou juntar com essa outra, que eu deixei reservada. Agora, dou uma giradinha. Entrei aqui, ó, com a agulha, pra reforçar. Você pode também estar colando essa parte. Ficando assim. Essa parte de... Esse pedacinho de oito centímetro, eu corto ele ao meio. Você pode estar usando a fita de dois milímetros também. Essa partezinha, você já guarda pra outro laço. Selo. Aqui no meio também. Deixa eu cortar mais um pedacinho, pra não ficar tão largo. Quando você for trabalhar com peça branca, quando for usar o isqueiro, não fazer, não selar com essa parte daqui, ó. Essa parte é escura, porque vai correr o risco da peça ficar, ó, ficar manchada. Sempre tem que trabalhar com essa parte aqui, essa parte azul, ó. Você, ó, coloca aqui, ó, nessa parte azul. Que não fica manchado. Se você for colocar aqui, ó, na ponta do fogo, vai ficar assim, ó. Você vai perder a peça. Sempre trabalhar aqui, ó. Nessa parte azul. Agora, eu pego o pedacinho de oito centímetro. Tô uma dobradinha aqui, ó. Mais ou menos meio centímetro. E junto aqui com a linhava, ó. No centro. E agora, eu alinhava. Você pode também estar colando. Pronto, feito isso. Você vai girando com esse pedacinho. De oito centímetro. E até chegar atrás novamente. Pega o bico de pato e prende aqui. Feito isso, ó. Vai ficar assim. Dá uma arrumadinha. Essa parte aqui que ficou passando, você dobra. E agora, você costura. dobra. E agora, você может não achar isso. E agora, você tem過去. Olha. Isso. Você tem variance. Você tem mesmo. Isso. Você tem que ir. Olha, gente, e o resultado é esse. Pra manta de estraz, pra essa parte aqui, você vai precisar de três fileiras com onze estraz. Três com onze, você conta onze aqui. Pra iniciar, eu já dei o nozinho no finalzinho do nailo. Sempre começo pelo segundo aqui, ó. Esse que fica vago aqui, ó, no centro. Sempre começo por ele, onde eu coloco as pérolas. Vou, arremato aqui, ó, e volto pro primeiro. Novamente. E vou colocando uma pedra assim e outra não. Um detalhe importante. Aqui, ó. Aqui é o estraz. Aqui é onde eu vou colocar a pérola. Eu inicio aqui com a linha de nailo. Coloco a pérola e ela vai sair aqui. Se você for colocar na mesma direção, ela vai ficar em pézinha, a pérola. Então, você sai, entra com a agulha aqui por dentro. Aqui, ó. Essa parte aqui por dentro, a agulha. Que é essa parte aqui do desenho. Que é essa parte aqui do desenho. Quando você for colocar a pérola, coloquei aqui a pérola, você entra ela aqui, ó. Aí, essa parte vai sair por baixo e ela vai ficar aqui, ó, no centro. Não sei se deu pra entender. Porque, às vezes, bordando, não dá pra ver aqui esse vagozinho da manta de estraz. Por conta do nailo, ó. Vamos lá. Feito isso, vou fazer o outro lado. Começa aqui, ó. Um sim, outro não. Vamos lá. Pronto, ficando assim, ó. Aqui, eu vou costurar com o próprio nalho, aqui no lacinho. Pego aqui, ó. A costura ficou aqui. Eu vou iniciar mais ou menos aqui, ó. Aí, vai cobrir essa costura, pra não ficar mostrando. Ó. Dois pontinhos. Agora, não precisa você cortar. Você vai passando aqui, ó. A agulha com o nalho por dentro. Ó. Enganchou aqui. Deixa eu puxar. Pronto. Agora, feito isso, já chegou aqui, ó, a linha do nalho, puxo a manta, e agora, vou alinhavar também. Pronto, pra finalizar, não precisa eu finalizar aqui com a manta, eu finalizo aqui, ó, no finalzinho da fita de gorgurã. Ó, agora eu pego aqui, novamente, pra cortar, eu corto mais ou menos meio centímetro, pra selar, ó, ou de leve, pronto. E o resultado é esse.